Daniel, por que álcool 92,8% não separa o combate ao coronavírus? É melhor ele do que nada, mas o álcool A70 consegue romper a barreira da capa do vírus, porque ele desidrata de uma tal forma e essa desidratação, por sua vez, rompe a barreira da capa e consequentemente faz com que ele se desnature, com que ele se inative, a gente consegue uma inativação, o álcool 92,8% não consegue ter essa barreira, essa ação de romper a barreira do vírus, entendeu? Essa é a diferença, tá bom? Então por isso que sempre álcool 60 ou 70, esses é que são os álcool, álcools, álcoóis, acho que é o plural de álcool é álcoóis, esses que são os álcoóis mais adequados para romper a capa do vírus e inativá-lo, fazer com que eles não sobrevivam mais e não consigam mais ter uma ação de transmissibilidade, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.